Olha só, no ano passado o Praia Clube reativou o projeto do handball e a iniciativa já vem dando frutos, viu? Cinco atletas foram convocados para um período de treinos com a Seleção Brasileira Júnior. O Nauã tem 19 anos, nasceu no Rio de Janeiro e chegou em Uberlândia há menos de um mês. Em pouco tempo de casa nova já recebeu uma boa notícia. Foi convocado para uma fase de treinamentos com a Seleção Brasileira Júnior. A gente trabalha muito para isso, assim como eu, os meninos a gente sempre sonhou. É uma honra ter a oportunidade de vestir a camisa da Seleção e eu vou com tudo. Se depender de mim, com certeza eles também vão e abraçar as oportunidades, porque a gente está aqui para isso. Oportunidade. É assim que o João Vitor, de 20 anos, também vê. Ele quase não acreditou quando recebeu mensagem da Comissão Técnica da Seleção. Mas a realização do sonho era a realidade. Chegar na Seleção Brasileira, mesmo sendo na categoria de base, é um grande passo, até assim para o futuro que a gente pensa ser e tudo mais. Então acredito que seja uma porta de entrada. A convocação vai ser importante para dar mais experiência e aumentar o nível de exigência dos atletas. Aos 20 anos, o Caio, que nasceu no interior do Pernambuco e também foi chamado pela primeira vez, sabe da responsabilidade que tem pela frente. A concorrência é muito grande, tanto no clube quanto na seleção. Mas aí a gente tem que continuar trabalhando firme, trabalhar mais e mais, para a gente chegar nos objetivos. A ideia de ter um time de handball profissional com alto rendimento no Praia Clube começou em 2019. No ano seguinte, o projeto foi paralisado por causa da pandemia. Mas em junho de 2022, foi reativado com a contratação do dinamarquês Morten Soubac, que assumiu a coordenação da modalidade. Equipes das categorias júnior e adulto foram montadas. E a gente teve uma filosofia, vamos montar com apenas, não apenas não, mas com a maioria dos jovens, que vai jogar tanto as campeonadas de junho e também vai participar nos campeonados adultos. Então essa é a ideia e espero que nós vamos ter um time bem forte no junho esse ano. No fim do ano passado, em dezembro, o Praia foi campeão mineiro de handball adulto com um time bastante jovem. 11 dos 18 jogadores que foram campeões estaduais têm 23 anos ou menos. O objetivo de fazer do clube uma referência no handball brasileiro tem passado pela contratação de novos e bons atletas. A convocação de cinco deles para a seleção brasileira é prova de que essa ideia está dando certo. Tanto é que Cauê, recém-chegado ao clube...